Protestos contra o governo de Jair Bolsonaro marcaram o sábado em diversas capitais do Brasil. Logo pela manhã, estados como Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia e Minas Gerais tiveram os primeiros movimentos. Houve aglomeração nos locais. Em meio ao risco de transmissão da Covid-19, organizadores foram vistos alertando sobre distanciamento social e distribuindo álcool em gel. Em Fortaleza, o ato começou na Praça da Gentilândia e uma carreata foi realizada nas imediações da Arena Castelão. Em Brasília, foi realizada a passeata em frente ao Congresso Nacional. Organizadores estimam que cerca de 30 mil pessoas participaram do ato, que defendia o impeachment do presidente. Em Recife, houve correria após a polícia militar avançar sobre manifestantes com spray de pimenta e bombas de gás. Os atos foram organizados por centrais sindicais e movimentos sociais. Até o final do dia, outras manifestações são esperadas em cerca de 200 cidades brasileiras, incluindo as 27 capitais. Legenda Adriana Zanotto